Olá, rapazes, aqui é a Guilherme Estão preparados para o... Se prepara As morradeiras não dá pra encarar As morradeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chapa, caramba Bota o vermelho, brusca, não cheira As morradeiras não dá pra encarar As morradeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chapa, caramba Bota o vermelho, brusca, não cheira Na chambachada, na galpada Dei oito, sigo no peão, não aguenta com a sentada Doce, embaçada, na galpada Dei oito, sigo no peão, não aguenta com a sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazendo sem amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As morradeiras não dá pra encarar As morradeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chapa, caramba Bota o vermelho, brusca, não cheira As morradeiras não dá pra encarar As morradeiras não dá pra encarar Bota a pincela, chapa, caramba Bota o vermelho, brusca, não cheira Paranapapá, 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 Paranapapá Quero ver descer, quero ver descer Paranapapá, Paranapapá Nossa embaçada, na galopada Cês ficam malucos com a nossa jogada e a gente não para Nossa embaçada, na galopada Cês ficam malucos com a nossa jogada e a gente não para E além de tudo isso, Porto, meu beijo vai te viciar Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Tira o pé no chão, Paranapá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Aqui tem boi Aqui tem boi Tá de vermelho ainda Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Eu sou o combo perfeito pra iludir É mais uma da boiadeira Eu vou tirar esse casaco e só me trabalha Eu sou o combo perfeito pra iludir 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 Carro, relaxado e explícita louca Querido, passa a mão na minha boca Aqui na noite é a nossa bebê Muitas rádios são de pitão Sem vejo as cor Aqui na noite é a nossa bebê Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui na noite é a nossa bebê Eu vou falar pra você Muitas rádios são de pitão Sem vejo as cor Aqui na noite é a nossa bebê Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é segal de aranha e parou Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é segal de aranha e parou Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Gino Canistinho Tira o palo já Todo grupinho de amiga tem que ter A caixa será que em todo rolê Não pode ver o grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora Que administra mesmo Beijão na frente do bato A trama do bato A trama do banheiro Pula com 24 horas na bocadão Dura dez minutos E tem a dançarina Café do bato Fica no chão Fica no chão E tem a emocionada Que comeja a vida Na primeira cantada E sentir saudade De uma picada E luta não Vai achar eu A emocionada Que comeja a vida Na primeira cantada E sentir saudade De uma picada E luta não Palhaça Eu disse Tira o pé no chão Isso é Portugal E tem a pegadora Que administra mesmo Beijão na frente do bato Tira o pé no chão E tem a dançarina Que até dos modão E tem a dançarina Que comeja a vida Que comeja a vida Na primeira cantada Que sentir saudade De uma picada E luta não E luta não Palhaça A emocionada Que comeja a vida Na primeira cantada Que sentir saudade De uma picada E luta não Palhaça Palhaça De uma picada De uma picada De uma picada Não visualizou Nada de responder Fazer o que Correr atrás Que eu não te quero É burrice E luta De uma picada De uma picada E luta De uma picada Palhaça Eu criei Filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Eu criei Na volta desse mundo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Na volta desse mundo Não vai ter frescurinho Pra abrir porteira E nunca nessa vida Depender demais Eu criei Filha minha Pra ser boiadeira Na volta desse mundo Não vai ter frescurinho Escurinho pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Elas gostam da minha voz envolvido De sentir o meu cheiro do lobby bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco Que se apaixonar o tal modo Vai com calma que tem que depois te prendem Mas vai viver, nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Nossa roça em mim, nossa roça em mim Que o saco é minha voz envolvido Nossa roça em mim, nossa roça em mim Que hoje tu virá o olho galopando gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho É feliz, meu bebê, chama-me soltinho Elas gostam da minha voz envolvido De sentir o meu cheiro do lobby bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco E se apaixonar o tal modo Vai com calma do bem, depois no pé tem o pão Você sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Nossa roça em mim, nossa roça em mim O chamei ela pra roça em mim, nossa roça em mim Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Que escúdio De galão, chapéu, caminhonete suja de poeira É o Chama das Boiadeiras Praja dona, cheirosona, na carroceria, escara preta É o Chama das Boiadeiras Eu tô chegando do jeito que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando mais brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabalinho Upa, upa, cabalinho Upa, upa, cabalinho Sentando o macete Upa, upa, cabalinho Upa, upa, cabalinho Upa, upa, cabalinho Galopando o ganchodinho Upa, upa, cabalinho Upa, upa, cabalinho Upa, upa, cabalinho Sentando no macete Me apaixonei Na Boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy com a faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Ela gravava a noite inteira Tchê, 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 tchê Nesse Boiadeira Tchê, 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 tchê Madeira Pedro Sampaio Vai! Eu tô chegando Onde é bom que eles gostam Eu tô levando Minha cela galopa Quando mais brotar Vez-feve chora No carro, no quarto Cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê, o fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê, cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cabalinho, upa, upa, cabalinho, upa, upa, cabalinho, galopando dançadinho Upa, 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 cabalinho, upa, upa, cabalinho, galopando dançadinho Upa, 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 cabalinho, upa, upa, cabalinho, upa, upa, cabalinho, sentando no machete Pedro Sampaio, vai! Vou te arruinar e escutiu Denis Xavier, o designer dos artistas Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante o som é o nosso berrante Nem adianta é eu porque sempre eu já tô Vou misturar montão com o baile da gaiola Deixa a toca, banca e com moda de viola A boiadeira virou uma louqueira A boiadeira virou uma louqueira A boiadeira virou uma louqueira Solta, larga daqui a boca a boca Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai te apaixonar Senta que o choro vai começar Não para, 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 não para Cheiro de terra molhada, as frutas da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, bachador E no céu alto-falante, o sonho do nosso berrante Nem adianta... Eu vou o quê, Portugal? Eu vou misturar, mandando com o baile da gaió Deixa a tua capa que incomoda de pião As paredeiras viram maloqueiras As paredeiras viram maloqueiras As paredeiras viram maloqueiras Onde na verande, cravalo, caminete, som, no talo Eu adoro, eu me amarro de jantinho Grava de ouve vela de pião A boiadeira não fala não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum A boiadeira não fala não A maloqueira mexe o rabão A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para, não Não para, não para A maloqueira mexe o rabão A maloqueira mexe o rabão E a maloqueira mexe o rabão As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrão estoga e a mulherada não galope Quando o berrão estoga As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrão estoga e a mulherada não galope Galopa, 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 não para Você gosta do galope e das meninas da pecuária Galopa, 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 não para Eu tô gamado no galopi das meninas da teclada Chegando por diferente eu faço conhecer a gente De campeão e porta Entraiado a dor e saio de calma Já de frente as tuas são modas Chama! Eu vivo a vida do lado de raio Tô de carvalho no timão da roça Lá pode achar um buraco Mas eu falo isso do que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o berrante toca É mulherada no galopi Quando o berrante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o berrante toca É mulherada no galopi Quando o berrante toca É mulherada no galopi Galopá, 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 galopá É mulherada no galopi É mulherada no galopi Quando o berrante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galopi Quando o berrante toca é mulherada no galopi Quando o berrante toca é mulherada no galopi Galopá, 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 galopá Você gosta no galopi das meninas da pecuária Galopá, 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 galopá É mulherada no galopi É outro lado no galopi das meninas da pecuária Galopá, galopi das meninas da pecuária A estela, a unha em gel O dor de cabana agora foi trocado O dor de ventinho e o goceiro de mar A estela é cheia de pão de pó Agora tá tocando o galopi A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira O cabelo e o chanel O cabelo e o chanel O lugar pro chapéu Tá cheia de terra, a unha em gel O dor de cabana agora foi trocado O dor de ventinho e o goceiro de mar O cabelo e o goceiro de mar Agora tá tocando o galopi A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Sabe quem chegou ao porto? A boiadeira chegou a beber A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Tem de tudo, só não tem sentimento Não tem o seu tempo, é o seu melhor do mundo Ah, esse copão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Não acorda, tem gente que o céu pega além de mim Esse copão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Não acorda, tem gente que o céu pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, nós na paixão sobe Os que prestam, a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós na paixão sobe Na cama setenta lentes, tem manjado os movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama setenta lentes, tem manjado os movimentos Ah, esse copão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, nós na paixão sobe Os que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós na paixão sobe E as que não valem nada, nós na paixão sobe Agora o nosso quadro Tá tanto na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? E saudade que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem raiva, nem ódio, na pena do fim Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Nós dois tocando o gado Nós dois tocando o gado Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começo ano odonto e você navete Na sua camisade fiz a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Teu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Não vai ser pendurado Nós dois tocando o gato A filha foi a beira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai cheirar o amor mesmo não sendo a vida inteira Vai cheirar o amor mesmo não sendo a vida inteira Vai cheirar o amor Vai cheirar o amor Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada eu posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colar no furinho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, 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 ó, roçar comigo Eu quero você Oh, 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 roçar comigo Roçando o bebê Toma coração, uma구�va Você vai ficar shogado no que nós sabe fazer Toma coração, uma구�va Se não tem nada, pode ser só pelo amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu guarde você não vai esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, mostrando o bebê Toma coração, um papo, você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Toma coração, um papo, você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Oh, lá em casa comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, mostrando o bebê Toma coração, um papo, você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Toma coração, um papo, você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Toma coração, um papo, um papo, você vai ficar sonada no que nós sabe fazer Toma coração, um papo, um papo, você vai ficar sonada Na boiadeira viver É a boiadeira! Eu te falei pra não brincar com o meu amor Não me ouviu e outra vez você me enganou E a foto dela e a mensagem no seu celular Pra me enxergar eu sigo só e você com ela Quem ama por dois sempre acaba chorando só Não, não pode ser assim Eu queria voltar ao passado Pra viver o que foi apagado Lembrei da história tão bonita que vivemos Lembre dos momentos que já esquecemos por você Varia tudo de novo Lembre das histórias que parecem não ter fim Lembre do que você representa pra mim Pra te ter Varia tudo de novo Você é o bem que vou te dar Eu vou te dar